Saímos de... A Corte Católica A Corte da Assembleia Está passando por várias vilas Saindo de Santarém rumo a Uruara O maior festival da região Forró do Diabo Cadê a floresta? Desmata, né? Tudo Demorar mais 10 anos Não tem mais uma árvore de pé Mais uma vilinha aqui Churrasco em todos os domingos Mais outra igreja Os jovens gostam Não é coisa diferente assim Joga o motor no chão logo de uma vez Eita, Glória Já passou por uma igrejinha Aqui pro lado de cá Outra comunidade Parti Chucky Essa parte Chucky aí tem um monte de uma em cada vila Olha a rua da comunidade Vem, Deus Vem que tá bem longe da cidade, né? Vem que tá bem longe da cidade, né? Zé Zé O que é isso? Mais outra comunidade Essa aqui é o cemitério Olha a turma da escola Tchau aí É YouTube, é YouTube Você vai sair do YouTube Tá, você não vai parar atrás desse caminho A água Cada árvore daquela tem um groteio de quatro Nem os bichos estão aguentando esse som Tá, você vai sair do YouTube Tá, você vai sair do YouTube E aí, tá A comunidade do Porto E aí, tá E aí, tá Amém, tá E aí, tá Hidroelétrica de Curuaco 600 metros Agora é meio-dia Meio-dia e quarenta e oito Tem muito chão pra gente andar É a próxima cidade Tem 147 quilômetros E oitenta acho que é de terra E aí, tá E aí, tá E aí Estradei. Sailor! Vai. Mas que vai. Aqui é o leitório que acho que é dentro da perdição ursina. Mas tem lugar aí pra fazer almoço. Vamos lá. A frente. A frente acho que ele é em vila mais depois de ele. Vamos lá. A cidade é de para porque ele tem tempo pra fazer almoço. Come só um açaí e vai embora. Eu vou embora. Tem fruta? Tem aquele suco. Tem banheiro. Tem banheiro. Não cheguei pra ele. Que pesadelo. Tem 80km de terro. Não. Exista... Tem. Ó! Deixa vem? Tá mesmo, tá puxando? É Ah, eles mexeram aí na roda aí Ai, meu Deus do céu Chegar na próxima cidade Tem que ver isso aí Tá tudo desligado, né, porque não tem água Tá tudo desligado Sabe que a Nossa Senhora apareceu ali, ó? Capela da Usina Sangue de Jesus tem poder É ele, imagina esse demônio Tem a Usina aí, então? Guará A Sombrinha voa aqui, ó Ih, urubu Dá uma paradinha aqui pra conversar com os urubus Não, só deitadinho, tranquilo, ó Olha, 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 olha o tanto Olha o tanto de urubu Nossa Olha esse lado de cánima das árvores Meu O que esses urubus estão procurando? O que tem pra comer aqui? Olha Ah, urubu, vamos trabalhar, vai Tá querendo comer carniça, né? O que vocês estão procurando? Nossa, olha o tanto de urubu aqui Não sei o que eles estão querendo Um peixe morto Acho que eles estão com calor Querendo tomar banho aqui Urubuzada Olha Vamos voar, vamos voar, vamos voar Vai Nossa, olha aí Meu Deus do céu A árvore tá cheia É um pé de manga ou é um pé de urubu? É um pé de urubu? Olha lá Tá doido É pé de manga não, é pé de urubu Eu não tenho uma manga madura Olha Olha o monte Revoada de urubu Meu Deus do céu Vambora Bora que é muito urubu por um dia só Vai lá Tá baixo Aqui é a represa, né? Lá é a caída d'água Vendedor Barragem E pra cá O vertedor É aqui que... Ah, mas lá não pode ir Deixa a porta da Kombi Que o urubu vai entrar Deixa aberto lá Que vai entrar o urubu lá dentro Procurar Alguma coisa pra comer É a viajou É a caída de urubu lá dentro É a carência city E a caída de urubu lá dentro É a caída de urubu lá dentro